Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Renatão Boiadeiro, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção. É o Terra Pecuária entrando no ar e hoje você vai conferir tudinho sobre um remate de ponta que já está chegando. É o oitavo leilão Manga Larga e Nelore Tarlim. Mais informações a seguir. Como é bom contar a história improvável de um criador de cavalos que nasceu no meio urbano, se apaixonou pelo manga larga, Fernando Tardioli, Aras Tarlim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre de onde veio isso, né, essa vontade de criar, de selecionar dentro dessa belíssima raça funcional e tão usada e difundida por todo o Brasil. Essa, sem sombra de dúvida, é uma vontade que nasce dentro da gente, né, a gente já nasce com a paixão pela criação, muitas vezes até com o dom de criar e não tem muita explicação, na verdade, qual é essa origem. É algo simplesmente que a gente carrega e um compromisso gostoso que a gente procura praticar e exercer com leveza. Eu acho que é isso que talvez seja a ferramenta principal para vocês selecionarem com tanto afinco. Você estava comentando, por exemplo, da genômica que vocês fazem, né? Se dispor a investir em tecnologias para, na hora de fazer um acasalamento, ter mais informação para a tomada de decisão. Então, acho que isso ajuda a funilar muito e chegar em indivíduos superiores e de exceção, né? Eu não tenho a menor dúvida que a paixão é o combustível para tudo que a gente faz na vida, né? E com a criação não é diferente. E quando você consegue aliar essa paixão à tecnologia, você consegue, na verdade, ter uma capacidade de predição muito maior, você tem muito mais segurança, consequentemente você erra muito menos e, acima de tudo, você oferece segurança para aqueles que investem na sua genética, para que eles investem com a tranquilidade de que existe não só uma base teórica, mas que, acima de tudo, existe uma base científica com vários elementos de biotecnologia jogando a nosso favor. E agora, chegando aí à oitava edição do leilão Aras Tarlin, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como vai ser essa programação. É o resumo aí de 31 anos de história, dedicação à raça e com o tema, né? A arte de marchar. O leilão do Aras Tarlin é um desafio gostoso, é uma delícia. Eu brinco que o leilão Tarlin é como o carnaval. A gente termina um e já emenda o tema do próximo e todos os preparativos, né? É algo absolutamente incorporado à rotina do nosso dia a dia, da criação e tudo mais. Então, imagino como seria não ter esse compromisso tão grande que a gente acabou criando para a gente mesmo, uma responsabilidade enorme de fazer esse leilão. Nesse ano, a gente chega na oitava edição fazendo da única forma que a gente acredita e sabe fazer, que é renovando o nosso compromisso de oferecer qualidade extrema do começo ao fim. É uma oferta absolutamente diferente, onde a gente não economiza na criatividade, com lotes diferentes, inovadores, que marcaram a história do leilão Tarlin ao longo desses anos e vendendo, na verdade, a nata da nata para que os criadores e os investidores possam encurtar caminhos, né? E tirar todo o proveito da genética que foi construída ao longo de todos esses anos de seleção. E se o tema deste ano é a arte de marchar, os convidados que fiquem cientes, pois estão indo para uma verdadeira Galeria da Tarlin, literalmente, roubando todos os olhares, ela que é harmoniosa, feminina e tem uma qualidade de marcha que impressiona. Galeria da Tarlin nasceu com seu espaço garantido nas pistas. Filha do grande campeão nacional Diamante do Gadu, na reservada grande campeã nacional Bolonha DT. Será comercializada em 50%. Atenção para a luz dele, Luar do HIC, garanhão-chefe do Aras Tarlin, que terá 25% de suas cotas disponibilizadas. Ele é simplesmente o atual campeão progene de pai de pelagem amarilha e produziu diversos campeões nacionais e recordistas da raça. E tem também o título de Penta Reservado Grande Campeão Nacional. Um remate completo, do início ao fim, com grandes fêmeas em oferta, como Galícia da Tarlin, de futuro promissor nas pistas, graduada RB, que foi grande campeã de marcha de 2016 e fez uma filha grande campeã nacional. E ainda, Barbacena CF, conhecida como uma professora de marcha. Se você estava comentando comigo, que vocês sempre gostaram de inovar nesse leilão. Então, chegando aí nessa oitava edição, mais uma vez, trazendo uma novidade. Vocês estão colocando à disposição dos investidores cinco fêmeas Melori. Três novilhas, duas bezerras, mostrando esse trabalho de vocês aqui com a pecuária seletiva da raça, usando os programas, PMGZ, o Geneclus e a MCP. Então, como que está a expectativa para isso? A expectativa é a melhor possível. Nesse ano, a gente preparou algo muito especial, que foi oferecer o nosso principal palco, o nosso showroom no Aras Tarlin, em Jaguariúna, trazendo, na verdade, uma pequena amostra, dadas as circunstâncias do leilão e até as limitações físicas que a gente tem para receber o gado do Aras, mas trazendo uma pequena amostra do trabalho que é feito aqui na Tarlin, no Mato Grosso do Sul, com o gado Melori. Olá, eu gostaria de convidar a todos os amigos para que nos acompanhem nos dias 3 e 4 de março, diretamente do Aras Tarlin, em Jaguariúna, acompanhando o leilão Tarlin, no dia 3, com uma oferta de embriões da raça manga larga e bezerras do projeto Melori Tarlin. E, no sábado, no dia 4, o oitavo leilão do Aras Tarlin, renovando o compromisso com a qualidade. É isso aí, gente, mais informações com o programa Leilões, acessando o site ou o aplicativo. Vamos para o intervalo comercial agora. Eu vou, mas já já eu volto com mais Terra Pecuária, para você não desgruda da telinha. Paixão que virou talento. Essa frase resume muito bem o dom de pintar os animais, Melori P.O. do selecionador Elinho Correia de Assunção. Afinal, são mais de 40 anos nessa faculdade onde a experiência vale ouro. Você está assistindo... Terra Pecuária. O melhor do campo na sua TV. Muito obrigada, Sr. Renatão e Dona Tânia, pela parceria e amizade com toda a equipe do programa Terra Pecuária. Continuamos essa edição para falar do primeiro leilão do ano da Guadalupe Agropecuária. Eles estão preparando uma baita oferta de 100 reprodutores. Confira tudinho a seguir. O ano de 2023 começa a todo vapor na Guadalupe Agropecuária, com uma agenda de leilões impecável. Tiago, vocês já começam esse ano com um remate novo dentro desse cronograma. Queria que você falasse um pouquinho sobre a proposta desse evento, uma batida do martelo aí que promete grandes oportunidades de negócio. Isabela, esse ano de 2023, para a Guadalupe Agropecuária é muito importante e que será um ano que nós iremos comemorar 30 anos de trabalho, 30 anos de seleção dedicado à raça melória e à pecuária do nosso país. Iremos começar o ano com uma novidade no calendário de eventos da Guadalupe Agropecuária. No próximo dia 5 de março, a partir das 9 horas, estaremos realizando um leilão com 100 touros avaliados pelos programas da NCP, do PMGZ, do GENE Plus, touros com média de idade de 29 meses, 829 quilos e 40 de CE. Touros prontos para trabalhar, touros prontos para atender todos os estados da federação. A gente está aqui em um dos piquetes e é importante a gente mostrar isso, o quanto esses animais conseguem andar bastante dentro desses espaços, ou seja, muito rústicos. E agora, nesse momento, onde vocês trazem os programas de avaliação para serem uma tecnologia que ajuda muito a realmente aumentar a peneira. O investimento em tecnologia e o investimento em melhoramento genético, em genética de qualidade, genética certificada, de ponta, com certeza é o maior investimento que a pecuária pode usufruir. Porque o investimento hoje em genética realmente vai ser fundamental para aquele progresso genético, aquele ganho genético e, consequentemente, o resultado econômico de onde essa genética foi implementada. Então, quando a gente fala de genética de qualidade, manejo nutricional, manejo de sanidade, reprodutivo, com certeza a gente tem aí um pacote tecnológico para entregar para o nosso cliente uma ferramenta de seleção, uma ferramenta para fazer ganho genético e maior resultado econômico por hectare. Todos esses animais que estarão indo para o leilão, eles participaram de um cronograma dos programas de melhoramento genético. Atualmente, a gente trabalha com o PMGZ, com a NCP e com o Geneplus, onde, dentro dos cronogramas de pesagem, de mensurações, de fechamento de avaliações de grupo, de avaliações entre arrebanho, genômica, ultrassonografia de carcaça, acasalamentos dirigidos, todas as tecnologias existentes para que a gente possa estar aqui hoje, depois desse investimento em tecnologia, com melhoramento genético, aliado ao equilíbrio, com planejamento nutricional, implementação da tecnologia, integração, lavoura e pecuária, que nos proporciona ter mais rendimento, mais eficiência dentro da nossa propriedade, com um manejo sanitário e reprodutivo, maximizando esse pilar de três pontos que a gente fala, melhoramento genético, sanidade, reprodutivo e nutrição, que fazem com que esse pacote tecnológico chegue pronto para ser ofertado para o mercado. E hoje, esses 100 touros que estarão sendo comercializados, com 29 meses de idade, com 829 quilos, com 40 de CE, com certeza uma oferta especial que poderá estar atendendo aí todos os estados da federação que ainda estão em estação de monta, aqueles que preferem comprar e fazer uma adaptação dentro da sua propriedade, e todos prontos para trabalhar, chegar, descer do caminhão e produzir resultado econômico para o nosso cliente e para o mercado. Gostaríamos de convidar todos os nossos amigos, parceiros e clientes para no próximo dia 5 de março, domingo, a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília, leilão de touros, uma oferta especial de 100 touros, touros com 29 meses de idade, touros com média de 829 quilos e 40 centímetros de CE, todos com andrológico positivo e registrados em definitivos pela BCZ, touros avaliados pelos programas de melhoramento da ANCP, do PMGZ e do GenePlus. A partir das 9 horas da manhã, dia 5 de março, contamos com a audiência de todos vocês. Muito obrigado. E eu fico por aqui, o Terra Pecuária de hoje vai chegando ao fim. Beijo grande para você, aquele abraço, até a próxima edição, tá ok, minha gente? Tchau, tchau. Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Riata, Renatão Goiadeiro, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção.